E nunca passei dos mil metros neste modo, pessoal, sabe tudo o que é passado? Ih, picos, caramba, que foi... Quando nos furam o pneu, nós pegamos velocidade, pessoal, outra vez. Daqui a mais a polícia já está todos atrás de nós. À esquerda. Estou quase a chegar aos mil. Picos, picos, furam outra vez o pneu. Ai. Ande. Outra vez eu furam o pneu. Ande, passa. Passei dos mil, pessoal. Primeira vez que eu passei dos mil neste jogo. Quase mil e seis. Quase batear ali. À esquerda. Mais um furo, dois furos seguidos. Os furos não tiram vida ao nosso carro, mas tiram-os de velocidade. Ai, 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 ai. Já fui, já fui. Oh, zero, quando o carro fica aqui no zero de vida, o nosso carro para. Muito bom, pessoal. Isto foi muito bom. Pronto. Vocês já estão a ouvir a música de fundo. Eu não baixei. Mas eu agora vou fazer a corrida livre, que aí já posso andar mais à vontade. E vou-vos mostrar, então, como nós colocarmos música aí no nosso rádio. Então, vamos ali buscar uma música minha e eu vou usar para isso, como é que eu posso usar o Alda Satie ao mesmo tempo, ao tempo que eu estou a gravar. Não posso. Como é que eu vos posso mostrar isto? Pronto, pessoal. Mas, basicamente, o que eu tinha que fazer, eu vou ver se consigo fazer sem parar ali a gravação. Porque eu tenho que usar o Alda Satie para isso, caramba. Não dá. Mas, basicamente, o que é que eu faço? Eu vou dizer na teoria. Eu vou aqui a uma das músicas. Projetos aqui, sei lá. Vê se aqui é outra magia, não é aquela que nós temos no canal. Eu abro o Alda Satie, faço Ctrl-O para abrir uma música e vou buscar a música que eu queria. Neste caso, a outra magia. Depois de o fazer, eu seleciono-a e vou lá no Alda Satie, pressiono Alt e faço Exportar. Na Exportar, diz lá, guardar com o tipo. Eu escolho OGG. Nós temos que ter as nossas músicas em OGG. Vocês dizem, ah, eu tenho MP4, eu tenho MP3, não tenho em OGG. Um conversor fácil para o OGG é justamente o Alda Satie, que é o que eu estou a usar para gravar este tutorial. Baixem o Alda Satie, abram o Alda Satie, pressione Ctrl-O para abrir um projeto. Vão buscar a música que vocês querem. Deem Enter para abrir esta música. Depois é só fazer Alt, ir até Exportar, dar Enter. Depois dá um Tab, no guardar com o tipo, escolhem o formato OGG e salvam. E já tem a vossa música em OGG. Eu vou pousar aqui o tutorial e vou fazer exatamente isso. Vou converter esta música, a Outra Magia, em OGG. Pois é, pessoal, eu acabei por converter a música, quero-te tão bem, aquela música que nós temos no canal. E agora posso-vos mostrar onde competi esta música. Exatamente como os passos que eu vos disse para fazer o Alda Satie. Aqui já está aqui ela em formato OGG. Eu vou cortá-la, vou tirá-la daqui. Vou para a pasta onde tem o jogo instalado. Está aqui. E tem aqui dentro do SC, que é o jogo que nós estaremos, que nós estamos a jogar, uma pasta chamada Radio. Eu vou dar Enter nela e vou colocar o nosso arquivo OGG, que nós convertámos, que é o OGG. Que tivemos a exportar a nossa música em OGG. Só funciona, pessoal, com músicas OGG. Vamos colar aqui a música que eu estive a fazer. Pessoal, para funcionar, a música tem que se chamar Game Muse. E vou-vos mostrar como se escreve. G-A-M-E-M-U-S. E depois um número. O nosso rádio só aguenta com 10 músicas. Portanto, o jogo já traz por si só 3 músicas. O Game Muse 1, Game Muse 2 e Game Muse 3. E eu vou aqui à música. Vou mudar o nome. Fiz aplicações. Mudar o nome. E vou escrever G-A-M-E-M-U-S. E vou-lhe pôr o número 4. Portanto, já temos mais uma música aqui adicionada. Temos 3, agora temos 4. Como é que eu mudo entre as músicas do nosso rádio? Já falei nas teclas de jogo. Que é Anda para trás nas músicas. É Q de Qua Qua. Ou Q de... Sim, Q de Qua Qua, Q de Quarto. E é Anda para a Direita. E o W diz-nos o volume da nossa música atual. Portanto, já sabem pessoal. Exportem com Audacity para o OGG. E depois copiem para dentro da pasta radio. Que fica dentro da pasta do jogo. E renomear para D-A-M-E-M-U-S. E depois um número que esteja livre entre 4 e 10. Uma vez que o jogo traz 3 músicas com ele. Ou se estes quiserem, até podem substituir as que vêm com o próprio jogo. Vamos então voltar ao jogo agora. Vamos ali no modo de começar o jogo. Este aqui foi ótimo. Comecei o jogo e bati o meu próprio recorde. Nunca tinha chegado aos mil metros antes. Vamos aqui ao Free Drive. Mesmo no sistema. Só que não temos polícia a esturbar-nos. Vou baixar com o PANCH DOWN. Baixei a música. Para ouvir melhor o motor. Mas já devia ter feito isto na primeira vez que joguei. Agora imaginem pessoal. Vou pôr um pouquinho mais alta a música. Só que passei. Pronto só. Outro. Porque assim está minhas de lixo. Pronto. E eu quero. Eu quero mudar de música. Vamos pôr mais alto. Com o de E. Música 3. Música 3. Vamos mudar para a música 4. Passando do 4 para o 5. Música 4. Não estava conseguindo mudar o rabo em condições. E agora estamos a jogar aí com a música que nós importámos em OGG. Que moca. Se eu quiser mudar a música letra M. Diz rádio OFF. Com M. Volto a ligar. Eu volto a tocar a mesma música. Vamos pôr no slot. Ele salta assim nos pôr os outros. A sorte. Assim. Esta não. Imagina como é que é esta. Esta aqui é que é uma grande arrocalhada. Ou não. O meu carro já para ouvir. É importante. Ops. Eu falei nisso a ti. Corrida máxima. Tem continuação. Procura a próxima parte. Tchau.